Você já esteve em uma batalha que parecia impossível de vencer? Um momento em que tudo parecia desmoronar e a única saída parecia ser desistir? Se você já passou por isso, ou está passando agora, saiba que você não está sozinho. Essa sensação, tão real e devastadora, é parte de uma estratégia mais profunda. E hoje, vamos desvendá-la. Imagine isso. Você está correndo uma maratona. O percurso é longo, o calor é sufocante e seus músculos gritam por alívio. Quando você finalmente avista a linha de chegada, surge um obstáculo inesperado, bloqueando o caminho. Esse obstáculo é o desânimo, uma das armas mais eficazes do inimigo para impedir que você alcance o propósito de Deus. Na Bíblia, o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 5,8, nos dá um alerta importante. Mas aqui está a questão. O leão não ataca qualquer um. Ele escolhe aqueles que estão vulneráveis, cansados, isolados. E como ele faz isso? Implantando dúvidas, medos e a sensação de que o esforço não vale a pena. A história de Elias é um exemplo poderoso disso. Elias era um profeta de Deus, cheio de coragem e fé. Ele enfrentou reis ímpios, desafiou profetas falsos e foi testemunha de milagres extraordinários. No entanto, mesmo um homem tão forte espiritualmente, teve um momento de fraqueza. Após sua vitória sobre os profetas de Baal, Elias fugiu para o deserto, temendo por sua vida. Lá, ele clamou a Deus, dizendo em 1 Reis 19, 4, Elias queria desistir. Ele estava exausto, fisicamente e emocionalmente. E talvez você se sinta como Elias agora, cansado da luta constante, de problemas que nunca parecem ter fim. Talvez o inimigo tenha plantado em você a ideia de que sua luta é inútil. Mas aqui está a boa notícia. Deus não abandonou Elias e ele não vai te abandonar. No deserto, Deus enviou um anjo para alimentar Elias e renovar suas forças. Com essa nova energia, Elias conseguiu continuar sua jornada e cumprir sua missão. O que isso nos ensina? Que Deus nunca nos deixará sozinhos em nossos momentos de fraqueza. Ele nos dá exatamente o que precisamos para continuar, mesmo quando pensamos que não há mais saída. Outro exemplo poderoso é o de Jó. Aqui estava um homem justo que perdeu tudo. Sua família, sua saúde, suas posses. Jó tinha todos os motivos do mundo para desistir. O inimigo tentou fazer com que ele amaldiçoasse a Deus. Mas Jó permaneceu firme, mesmo em meio a sua dor. Ele declarou em Jó um vinte e um. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E no final, Deus restaurou tudo o que Jó havia perdido, dobrando suas bênçãos. O que esses exemplos têm em comum? Eles mostram que o desânimo é uma arma poderosa, mas temporária. O inimigo tenta nos fazer desistir antes que alcancemos a vitória, porque ele sabe. Se perseverarmos, veremos a fidelidade de Deus em ação. Hoje, o desânimo pode se manifestar de várias formas. Talvez seja a voz da dúvida. Você não é bom o suficiente. Ou o peso da comparação. Olhe para os outros. Eles estão tão à frente de você. Ou até mesmo o isolamento. Ninguém se importa com você. Mas aqui está o segredo. Essas são mentiras. A Bíblia nos lembra em João 10, 10 que O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O objetivo do inimigo é te fazer desistir. Mas o propósito de Deus é te dar vida, esperança e um futuro. Jesus sabia o que era enfrentar o desânimo. No jardim do Getsemane, ele orou ao Pai como descrito em Mateus 26, 39. Se possível, afaste de mim este cálice. Mas no mesmo momento, ele entregou tudo a Deus, dizendo, Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus escolheu a vontade do Pai, mesmo sabendo da dor que viria. E foi por meio de sua perseverança que fomos salvos. Quando olhamos para Jesus, vemos que a força para continuar não vem de nós mesmos, mas da nossa fé em Deus. Como Paulo escreveu, Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então, o que isso significa para você? Significa que por mais difícil que sua luta seja, você não está sozinho. Deus está com você em cada passo, sustentando suas mãos quando você sente que não pode mais continuar. Agora, eu quero que você reflita. O que está te desanimando hoje? Quais mentiras o inimigo tem sussurrado em seus ouvidos? Lembre-se de que você não foi chamado para desistir, mas para vencer. Hoje é o dia de se levantar, mesmo que você sinta que não tem forças. Entregue sua luta a Deus, clame por Ele em oração, e confie que assim como Ele sustentou Elias, Jó e até mesmo Jesus, Ele vai sustentar você. Não deixe o inimigo roubar o que Deus preparou para você. A vitória pode estar mais perto do que você imagina. Persevere, porque Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas. Que Deus te abençoe abundantemente e renove suas forças. Nunca se esqueça, você é amado, escolhido e capacitado pelo Senhor para superar qualquer desafio. E para você que está se perguntando como aplicar essa mensagem na sua vida, quero te convidar a assistir ao nosso vídeo sobre como descobrir o seu propósito. Lá, exploramos passos práticos para alinhar sua vida ao plano de Deus, algo essencial para resistir aos momentos de desânimo. Deixe nos comentários como essa mensagem impactou você e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais reflexões. Deus te abençoe e até a próxima.